Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, gente, a parte 5 da história de Isis e Giovanni. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Gente, o bicho hoje vai pegar e vocês vão ver o que o Giovanni vai aprontar, hein? E a Isis também, hein, gente? Já não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar aí o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E, gente, olha, a mãe da Isis teve uma conversa muito séria com o pai do Giovanni, hein? Vamos ver o que é? Então, fiquem com o vídeo! Ele veio aqui só pra te ver. Você percebeu, né? O que você quer aqui, Jonas? Se você puder. Não tem nada pra conversar com você. Uma conversa que a gente devia ter tido 25 anos atrás. Um pouquinho atrasadinha, hein? Acabei de ter uma conversa horrível com a tua mulher. Sendo você casado com a Helena, não é uma boa. Pra mim, super importante. Não tinha nem vindo até aqui. Pra vocês conversarem num lugar em particular, pra mim, fica muito difícil. Ficar ouvindo e dar palpite. Pelo menos o barraco acabou, né? Mas ela tá abalada. A morte do seu pai, fama repentina. Eu acho que eu vou pedir meu carro. Você deve ter um monte de coisa pra fazer. Não, aqui, a única coisa que eu tenho pra fazer é te levar pra casa em segurança. Minha mãe tá dizendo que já foi. Obrigada, gente. Vamos. O que você tá? Você tá mais calma? A Helena tem um dom de me tirar do sério, né? Também aquele jeito que ela tratou sua filha. Aliás, a história do Gil, da Isis, é coisa deles. Não tem história nenhuma. Vocês podem ver que o pai do Giovanni, ele tá sentindo que Isis e Giovanni têm uma história. Agora, a mãe da Isis, ela não quer de forma alguma que o Cris e, gente, a Isis têm uma relação, né? Isso aí tá me irritando e já não é de agora. Essa é a única coisa que eu e a Helena concordamos. Se tem alguma coisa, é ser ruim pra Isis e Giovanni ficarem juntos. Eu não acho certo. Eles paguem pelos nossos erros. Nossos erros? Seus erros? Quem engravidou a Helena foi você. Sabendo o quanto eu te amava. Porque você me dizia que você me amava do mesmo jeito. Você sumiu. Eu fui de onde chance explicar pra você. O que precisava ser explicado foi explicado pela tua escolha. Eu era apaixonada por você. Você foi meu primeiro namorado. Eu sonhava com o amor perfeito. Você destruiu aquela menina. A gente ia casar. Se engravida, Helena. Por que você me traiu? Estucou ela! Eu me orgulho do que eu fiz. Eu sofri anos com isso. Eu assumi as consequências desse erro. Você não sabe nem o que você me causou. Posso tentar explicar como aconteceu? Pra mim não faz a menor diferença. Você sabia o que você estava fazendo e as consequências disso. Rolou uma vez. Uma vez. Agora, eu fico pensando aqui, né? O que a Isis e o Giovanni têm a ver com a história do pai e da mãe deles? O que isso afeta no namoro deles? Eles não têm nada a ver com isso. Aí passa a régua. Porque aí ela ficou grávida. Não tínhamos um caso. Entendeu? Eu te agradeço. Eu fiz besteira. Você que era comprometido. Você se vendeu. Não vendi, né? Eu esperava que ela fosse engravidada. O que você queria que eu fizesse? Não sei. O que você fez está feito, né? O que você queria que eu fizesse? Se você não tivesse sumido. Se não se vê desde aquela viagem, Adriana. Não precisa me deixar em casa, não. Vai pra onde? Você vai rir de mim. Já é um avanço. Até agora eu estava chorando. Me deixa no pão de açúcar? Pão de açúcar? Por quê? Meu pai me levava quando eu era pequeno. A última vez que eu fui, eu devia ter, me ex-ante, o avô que me levou. Você não precisa embarcar, não, tá? Despacha lá. Essa coisa de órfã subindo o bondinho. Pode dar um bom conteúdo pra eu postar. A gente vai junto. Porque eu estou péssima com paninha hoje. Você ainda toma três colheres de açúcar? Não quero café. Até agora tomar chá importado? A Cris está aproveitando que o Giovanni está na fase frágil, né? Ela não está perdendo tempo, né? Porque o Giovanni está bem com ela. Ele não está querendo ficar sozinho, não. Então ele tem que ter a companhia da Cris ali. É muito fácil você ceder. Não sou mau caráter. Eu não sou canalha. Conseguiu tudo o que você queria. Eu não sou vicioso a ponto de ferir pra conseguir nada. A sua atitude mostrou outra coisa. Eu amo você. Eu amo até hoje. O que é? Você sente. Eu já falei pra você o que eu sinto. Agora eu quero saber o que você sente. Vou falar pra você o que eu sinto. Você acabou com a minha vida uma vez mais. Você não vai fazer isso de novo. Quero que você vá embora. Quer saber? Existe. Você não prazer, amigo. E pronto, gente. Essa foi a tão esperada conversa de 25 anos entre o pai e a mãe da Isis e do Giovanni, né? Agora vamos seguir pra Isis e Giovanni, gente. Conseguiu entrar no prédio? Tudo certo. Desculpa. Pra visitar o cachorrinho adotado, colou. Já visitei o cachorrinho, tá tudo bem. Eu já estou na porta da cobertura. Vou pegar minha prancheta aqui e me apresentar. Tchau. Olá, sou o Leonor, da administradora do condomínio. Estou fazendo essa mocinha aqui. Ela é lá da administradora do café. Casamento, banheiro. A Isis passa por causa da situação pra conseguir as coisas que ela quer, né? Agora o nome dela é Leonora, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas ela vai conseguir o que ela precisa pra fazer o exame, hein, gente? Gostei muito de ter ido ao pão de açúcar quando eu descobri que meu pai praia a minha mãe. Meu pai era meu ídolo. Quem é esse homem? Eu tô vivendo uma situação parecida. Ah, o quê? Ele vacilou feio com alguém que ele amava muito. Como assim? Se você quiser falar... Ele largou a noiva porque ele era apaixonado pra ficar com a minha mãe que engravidou de mim. A cada dia entendo mais por que eu me interessei por você. Essa garota aí se deu bem. Agora que eu tenha a mesma sorte. Você não tem um irmão gênero me apresentar? Tá tudo bem com a história de vocês? Tá indo. O Giovanni, gente, tá no frágil do jeito que ele tá. A Caíses deu um fora nele. A Cris vai conseguir coisa aí do jeitinho que ela e a Helena, mãe do Giovanni, planejou, hein? Passar com você, me trouxe uma paz. Não, né? Eu acho que senti o luto pra poder processar. Isso é importante. Giovanni, quer ser meu amigo? Nós já somos. Somos. Um pedacinho de torta pra tecer. Um cafezinho? Que mal tem, um cara rápido assim. Não quer. Não, eu sou vegana. Sou carioca. O que tem a ver que ela é vegana e o senhor é carioca? Meu Deus do céu. Gente, vocês viram a Cris jogando a chave dela dentro do carro do Giovanni? Essa chave, gente, vai dar o que falar. Prestem atenção nesse vídeo. Resultado. Parei de trabalhar. Que coisa. Comprevivi pro milagre. Eu preciso mentir. É, mano. Um cafezinho a mais. Terminei de falar. A idade é impressionante porque aí avô, vovô, vovô... Alguém pode me ajudar? Ah, João! Desculpe, minha filha. Ah, ué? O problema? Tão falando sobre o quê? Tiroteio. Salário mínimo. Como que essa Helena é insuportável, né? Só por quanto que a menina é ponta falando sobre tiroteio e salário mínimo. Ah, não. Existe, bom te ver. O que você tá fazendo aqui? Se eu soubesse que você vinha, eu tinha voltado mais cedo. Vim visitar o Daguinho que o vizinho adotou? Quando eu te vi, eu pensei que meu desejo tinha se realizado. Existe, não precisa ficar assim só porque eu pensei que você tinha vindo me ver. Não vim te ver. Tô do seu lado. Você tem todos os motivos do mundo pra não querer ficar comigo. Cobri que meu pai largou a sua mãe. Eu quero falar sobre isso. Tive um papo sério com a minha mãe e ela não vai mais meter entre a gente. Que a gente? O que mais eu preciso dizer pra você acreditar que eu faço qualquer coisa pra você ficar comigo? Não vai rolar. Por que não? Você quer, eu quero. Dá pra ver na sua cara. O que você quer? Você não pode negar, Isis. Ó, gente, eu fiquei com o do do Giovanni, né? O desejo dele é que a Isis, gente, vai lá no apartamento dele e vê ele. Mas, gente, a Isis não pode, gente, ficar com ele no momento porquanto que ela tá fazendo teste de DNA pra ver se eles são irmãos, entendeu? Por isso que ela tá dando fora nele, porque ela é louca com ele. Não, Giovanni, esquece. Não, não, não. Tchau. Você não me quer, mas eu vou fingir que eu acredito. Esquece. Eu não vou desistir de você. Você vai fazer o quê? Você vai me perseguir? O machinho alfa que... Não sou esse cara. Não vou desistir de você, porque sei que você gosta de mim. Você é um filhinho de uma mãe que tem uma pessoa, uma namorada? Uma namorada? Sim. Eu não acredito. Mas o melhor sentido. Que me interessar por um playboyzinho que jamais... Namorada. Namorada. Ela acreditou que ela tem uma namorada, né? E outra coisa. Vocês viram que a mãe da Isa até quebrou o prato, gente. Tão assustada que ela ficou quando a Isa falou que foi fazer o exame de DNA pra ver se o pai do Giovanni é pai dela. Você chegou a falar com o Jonas? Eu tentei. Mas aí a Helena apareceu. Foi o dia da barraca lá. E ela não deixou eu falar com ele. O que você fez? Consegui isso. Invadi a casa deles. Entrei no banheiro. Roubei a escova do Giovanni e levei no laboratório pra ver se a gente é irmão. Giovanni tá sabendo, então... Não. Só pra eu entender. Quando o Jonas se separou de você, você já tava grávida e escondeu isso dele? Eu simplesmente não sabia. Mas existe uma chance da gente não ser irmão. Existe. Posso ser filha do cara que você não conhece. Pode. Porque quando eu fiquei com ele, eu não sabia por isso. Eu já tava grávida. É que eu fiquei muito desesperada quando você falou. Tava começando a gostar do Giovanni. Você não tá gostando dele. Bastante, é. Por isso que eu tô nervosa. A possibilidade da gente ser irmão. Eu não sei nem o que te dizer. Eu simplesmente tô pasmo de ver como o passado da mãe da Isis e do pai do Giovanni tá afetando a Isis com a Giovanni assim no futuro, gente. Meu Deus do céu. Eu acho isso muito injustiça. Você não falou isso antes? Eu achei que a gente fosse amiga e que você pudesse me contar as coisas. E erra também. Tenta entender por esse lado. É difícil entender. Me perdoa. Torcer agora pra esse teste sair. Quero que o melhor aconteça pra você. E o que que é melhor, mãe? O Giovanni ser meu irmão e eu finalmente descobri que é meu pai. Ou ele não ser meu irmão. E eu poder ficar com ele. Eu não sei o que te dizer. Perdoa. Eu tenho duas notícias. Eu escutei uma. Tá na hora de você procurar o Giovanni. Eu vou dizer tudo que você tem que fazer. Quando você tem que responder? Oiê. Tudo bem? Mais ou menos. Você quer que eu liga depois? Pode falar, imagina. Eu deixei minhas chaves aí no seu carro. Podia dar uma olhadinha pra mim? Eu levo aí pra você. Não precisa ser hoje. Já, já eu tô aí. Não, eu tô bobo de ver o interesse que o Giovanni tá nessa menina. A disponibilidade que o Giovanni tá pra levar a chave dessa menina. Eu não falei com vocês que essa chave ia dar o que falar? Olha o que eles vão aprontar, gente. Chaves entregues. Eu precisava ter vindo até aqui só pra isso. Você tá mal, né? Quer me contar o que rolou? Coisa minha. Mas passa. Por isso que é bom ter amigas, né? Pra gente poder desabafar. Não sei o que você ia falar. Eu levei um fora, foi isso. Fora da Isis? É. Falou que não quer nada comigo, não sente nada por mim. É ruim ouvir essas coisas. É duríssimo. Ainda mais assim, você tá apaixonado. Não sei se eu tô... Não tem problema nenhum, você tá apaixonado. Você devia ter orgulho. Orgulho, né? De levar um fora, claro. Orgulho de ser esse cara que ainda se apaixona. Nas relações profundas. Quem me deram encontrar um boy assim que nem você? Obrigado. Eu tava achando que eu era só defeito. Se tem defeito, eu ainda não vi. Cris... Nós, gente, a Cris, ela é tão descarada, gente, que ela dá em cima assim na cara dura e ela nem liga com o que ele pensa. Se ele tem sentimento por outra pessoa, ela quer ir ele do jeito que ela quer. Não sei. Gil, relaxa. Deixa levar. Dá uma chance pra gente. É, melhor eu ir embora. Se você prefere... Eu não tô bem. Imagina, eu entendo. Desculpa. Precisa pedir desculpa. Não, eu fiquei insistindo. Ruim, né? Quando a gente tá afim de alguém que não dá a mínima pra gente. Não é isso, Cris. Eu vou superar. A gente pode continuar sendo amigo. Tchau. Eu simplesmente tô de boca aberta. Como o Cris foi fazer isso com a Isis, gente? Eu falei com vocês que ele tava na fase frágil e a Cris aproveitou ali. Giovanni, a Cris é bonita. Sim, ela é linda. Mas não mais do que a Isis. Não faz isso com a Isis, meu filho. Vocês dois têm que ficar juntos. Por conta que ele tá frágil ali. Aí ele falou assim, Ah, eu não tenho nada a perder mesmo. Então eu vou ficar com a Cris, né? Mas, gente, o que vocês acharam disso, hein? Eu espero muito aí que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Já não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar aí o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se puder, me siga lá no meu Instagram, que é arroba alissonsantosns. Gente, vocês deixando o like aqui embaixo, me incentiva a trazer as próximas partes ainda mais rápido aqui para vocês, tá bom? E, gente, comente aqui embaixo uma, duas vezes, que assim o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo e recomenda o vídeo para mais pessoas, tá bom? Não custa nada vocês comentarem duas vezes aqui cada pessoa, tá bom? E aí Então...